Uma das alternativas que nós como gestão já vimos estudado para resolver esse problema de falta de água no bairro Boa Esperança foi essa nova rede, porque o problema é chegar a água com uma pressão no bairro. Então, estamos fazendo, ainda não está concluída, essa nova rede do ETA até ali próximo à Avenida do Agrícola que vai pegar uma rede que ela vai direto lá para o bairro Boa Esperança. Essa é uma das alternativas que nós acreditamos, isso foi feito um estudo também com os profissionais da área que irá resolver também que a pressão da água chegaria mais rápido lá. E a outra alternativa é o do reservatório de 100 metros cúbicos, nós já foi dada a ordem de serviço, já fizemos o processo licitatório, foi dada a ordem de serviço, quem ganhou foi uma empresa aqui de Rondonópolis, a J. Ataveira, eles já estiveram no município, já estão confeccionando o reservatório e as bases e acredito que 30, 40 dias eles já vão estar instalando. Então, a gente vai conseguir, dentro desse processo, nós já conseguimos a casa da bomba, a bomba, vamos encamizar o poço, então vai ficar realmente funcionando já com o reservatório ali. Então, aí eu acredito que nós vamos conseguir resolver essa demanda do bairro Boa Esperança. Enquanto esta rede, é possível trabalhar aí com prazos, de como que é, para que de fato ela já fique pronta? É difícil a gente falar de prazo, porque o que acontece? Nós temos, estamos, como todos sabem, com obras de pavimentação. Então, ao mesmo tempo, a gente está tentando, quando há possibilidade de dois operadores, a gente demandar para uma, para a obra de pavimentação e outra para a rede. Mas eu acredito que para uns 10 dias a gente consiga concluir. Lembrando que estamos aí no bairro, ali, Novo Horizonte Industrial, a empresa já está fazendo a limpeza das vias e estoura a rede. Ontem tivemos dois ocorridos lá, estourou a rede, a equipe tem que ir lá, parar, fazer a correção ali do cano estourado. E temos que fazer todo o rebaixamento, principalmente naquele bairro onde tem várias residências já, ali vai ser feito todo o rebaixamento da rede, com os ramais também. Então, isso também vai criar algum transtorno ali, né, falta de água, às vezes vai entrar a água suja, né, porque suja ali onde vai ser trocado. Mas, enfim, é um transtorno aí que sabemos que temos que passar, mas logo, logo estará concluído e apavimentado já todo o bairro.